Como de costume, quem tá passeando pelo meu Instagram tá me vendo e tá nos ouvindo, mas não tá vendo vocês. Só pra vocês saberem se eu falar alguma coisa como se não fosse pra vocês, é porque eu tô no Instagram. Vou abrir, deixa eu abrir uma tela aqui, do Porquê o Rimo, e é muito interessante mesmo que esse som, quando saiu, foi em 2008, eu acho, a moda da Cypher chegou mais ou menos em 2015, a primeira vez que eu me lembre, em 2017 talvez, popularizou no Brasil o termo cypher. Deixa eu achar o som aqui. E a massa que naquela época o Kamal era um homem muito forte e ele meio que abriu as portas pra galera que tava meio que no começo, né mano, o Rashid tava bem no início, o Emicida tava no início, mas ele já tava bem popular, o Rincon tava bem no início. Aí eu vou aproveitar pra dividir com vocês a tela do... a tela do Ao Vivo, que tem um... Oi? O Rashid tá nessa, tá vendo o Rashid? O Rashid tá, tá. É, bem massa. É, e aí tem uma versão recente aqui que é do... que é do Manos e Minas, que eles fizeram no Manos e Minas, com a Projeto Nave, tá ligado? Ficou bem... Ficou bem... Ficou bem massa. Deixa eu dividir a tela aqui. Aí vocês vão lá no meu... no meu nome lá, vocês vão ver a... a telinha em aberto. Salve, comer abacaxi, muito obrigado. A gente tem que marcar aquela visita ali na... na sua cidade pra consciência negra, hein? Esse ano aí complicou por causa da quarentena, mas... nós vamos marcar, vamos chegar aí. Pra quem tá aí no Instagram, tô dando uma aula aqui pra minha turma da jornada do MC. E aí eu abro a live aqui pra quem quiser acompanhar. E aí, tá todo mundo sintonizado na tela aí? Tem três pessoas que estão na tela, tá faltando uma. Tá faltando duas. Quatro, tá faltando uma agora. Vou soltar aqui. Vê se o som tá chegando legal aí. Tchau, tchau. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. sete dias, vão ser sete aulas, e essas sete aulas, assim, o pessoal vai poder ver gratuitamente, e depois ela vem pro grupo, aí quem é do grupo, já é do grupo, pode ver, quem entrar na turma pode ver, e quem não entrar, e não viu, é isso. E a ideia é o seguinte, eu tô pensando, eu tô pensando em não, não ofertar mais diretamente a plataforma, mas ofertar por período, algumas vezes por ano, a comunidade, que é isso que a gente faz aqui, parar de ser uma comunidade, além de acessar o curso, da gente trocar as ideias e produzir juntos. É, então, eu fiquei pensando muito nisso aqui, por... Não, que não tenha, né? Tipo, não acho que não tenha. Sim, assim. Não, eu fiquei pensando nisso porque eu tenho visto uma galera aí que ensina outras coisas, que eles estão fazendo comunidades, e também eu vi que algumas pessoas aqui passam mais tempo aqui do que no site, né, com o grupo. e o grupo é essa parada, né, mano? O grupo, tipo... Eu até esqueci de colocar isso naquele vídeo lá, cinco exercícios de improviso, que realmente são cinco exercícios que eu fiz ao longo da vida, que me fez improvisar, mas que eu não sabia que eu estava fazendo pra isso. Faltou o bônus ali que se eu fosse... Se eu tivesse pensado quando eu gravei, que seria a comunidade, mano, que é tipo... Eu fiz tudo aquilo lá que está naqueles cinco passos lá. Quem não assistiu, eu postei ontem. Está lá na Batalha Central. Só que assim, o que fez eu mudar o nível foi praticar aquelas cinco coisas que estavam no vídeo, só que depois começaram a andar com quem praticava mais tempo que eu. Aí eu achei o espaço certo pras palavras. Aí eu achei, vamos dizer assim, eu estava... Aí eu achei... É como se a letra achasse o beat, tá ligado? E aí a parada cresceu, porque até eu não achar a galera que rimava, eu rimava pra mim. Então eu não tinha noção se... Enfim, eu não tinha noção da vida real, vamos dizer, no rap. Aí quando eu comecei a rimar com os caras, aí tipo, eu ganhei uma dimensão que eu falei, cara, o bagulho é mais louco do que eu pensava, mas ao mesmo tempo também eu ganhei a dimensão de que eu podia estar com os caras também. e acho que a nossa... A função dessas aulas de quarta-feira é meio que isso, mano. Eu acho que é da hora essa visão que tu passou e... Tipo assim, se quadra muito hoje de mim, tá ligado? Tipo, essa pandemia até aí que tá tudo parado, não tá tendo uma batalha, mas sempre quando eu vejo a rapaziada aqui, rapaziada da hora aqui, os retos, tá ligado? Primeira fase, você sempre vejo os caras assim nos picos, né, nos lugares. Caralho, mano. Os caras devem, tipo, aqui na mesma quebrada até, os caras devem estar mesmo lá, mas ter as mesmas ideias, tá ligado? Não faltar isso, chegar ali, trocar uma ideia e acompanhar a vivência dos caras, tá ligado? Até os... uma... uma roda de rima, assim, porra, eu acho muito foda que tu falou agora e concordo verdadeiramente. É, mano, é só ver, tipo, por aqui mesmo, fazendo essa brincadeira aqui muito surto. É, então... Não, e outra, e outra, o nosso grupo lá, quando a gente sempre se torna aqui, era fio de bola, tá ligado? Ter bem com a dimensão. Pode crer. Pô, massa, hein? Então fechou aí, vamos fazer o nosso... Vamos fazer o nosso cypher aí, da Jornal da MC. Pô, deixa eu falar, galera. Pode falar. Toda. O que que você ia falar, Léo? Ah, mano, eu queria falar, porque assim, começo, ligado? E vocês, em casa, foi meu filho, pra tocar, ligado? O pai, tipo, ficando lá pra mim, no YouTube, qual é, que eu acho, Que eu quero viver experiências. Foda. Ele com os cabelão, né? E... Roda de samba lá, e... Mano, é, isso é um negócio que, na minha mente, velho, ninguém, mano, não vai pagar, não. Aí, depois, veio, eu andava muito com meus primos, não ficava muito em casa, só racionais. Racionais. Aí, tô fazendo, essa introdução, tá assim, é isso, o meu, o meu também, que tinha mais, na pegada de gangsta, é mesmo, todo, é, como se fala, com as roupas mais largas, bandanas, tá ligado? Sim. Aí, essa é meio que a introdução, aí, depois, foi, eu comecei a ouvir muito racionais, aí, começava a só ouvir racionais, era, mano, seis anos só, racionais, aí, eu ouvi o Brau falando, tipo, Tupac, sabotagem, eu falei, caralho, quem é Tupac? Sabotagem, vou procurar saber, procurei computador em casa, mano, moleque, não fazia nada o dia todo, a Tupac lá, coloquei, aí, comecei a ver filme, comecei a procurar, comecei a ver do computador, eu falei, ah, não sei nada a hora, aí, comecei a entender toda a raiz do rap americano, sim, ganhei toda a cena, depois do rap americano, eu, foda, já sabia que era Tupac, Notorious, as rixas, as tretas, tudo, eu falei, caralho, mano, da hora, aí, comecei a acompanhar, era, no mais de 2010, ali, 2011, 12, aí, comecei a acompanhar, os caras americanos, só gostavam de crime, tá ligado? Sim. Pra mim, só existia racionais de gringo, só os caras gringos, foda, mano, até um, aí, depois, era só racionais de novo, foi, só racionais, aí, em 2014, ali, comecei a acompanhar, mais um MC, era um rachito, mano, os caras mudou, você fala que esses caras mudam, aí, aí, eu falei, porra, os caras mudam, tá ligado? Sim. Que bagulho, que foda, que fizeram, tipo, o sentimento que eles expressam, mudando a minha vida, cara, eles me deram mais, é, me inspirou, tá ligado? A fazer também, igual eles, fazer, tipo, pra ajudar outras pessoas, tá ligado? Sim. Pô, da hora, cara. Vai ficar assim. É, é um jeito... Mas o ápice? Oi? O ápice, aí, o ápice, o ápice mesmo, é o, é onde eu achei, que virou, tá ligado? Que eu ouvia os caras falando, pô, também quero ajudar outras vidas, quero ajudar outras pessoas também, tá ligado? Que é esse tamanho, que eu ali, já passou pra um, quero colocar isso numa letra, pra passar esse... E aí no final, assim, eu coloquei, finalização, fazendo o ir, quero fazer o ir, e mantendo sempre o respeito e o amor pelo bagulho, e é isso. Pô, massa, mano. Pô, da hora. Sempre tem, a gente sempre vê alguns artistas, assim, que nos inspiram, né? E nos fazem pensar, tipo, puta, eu quero ser igual a esse cara e tal. E eles movimentam, eles movimentam muito a nossa parte motivacional interna, pra gente começar a produzir arte também. São muito importantes, isso é muito massa, mano. Mano, eu abro o papel seu, fundamental. Pediu que todas as ferramentas, as farinhas, ligado. Foi você, mano. Encorajou a pegar, fazer um, querer fazer um, style, querer escrever a primeira letra, eu fui, tá mesmo, ó. Pô, nem aqui não. Pô, cortou, mas eu acho que eu entendi, e agradeço. Entendeu? foi um bagulho que me encorajou pra caralho, escrevi fazer um style, ligado? Sim. Escrevi uma letra, isso vai ser, não vai ser uma lembrada não. da hora, da hora, eu fico agradecido e inspirado a continuar esse meu trabalho aí. Não para, não para, não para, foda. Pô, da hora, obrigado, fico motivado, fico motivado que motivação é que nem banho, né, velho, tem que ser todo dia. Porra, porra. Ó, assine embaixo aí, mano, falar pra você que... Não é não? Não é não? Pô, essa semana aí... Tava muito, muito, muito carrasco comigo, assim, de, de pressionar, no sentido de, nunca achar que tá bom as paradas que eu escrevo, e foi aí, mano, foi aqui as aulas aqui que eu falei, foda-se, vou jogar pro mundo aí. E foi a maior recepção, da hora, e foi graças a esse espaço aqui, mano, que o mestrão aí, Daniel Garnetti, encabeça, mano, valeu mesmo, assine embaixo aí. Pô, mano, da hora, mano, ficou... É porque tu já, já virou uma outra caminhada já, né, mano, já fazia antes, já, né? Você tá perguntando se o Thay já, já, já fazia rap? É, a pergunta é se o Thay. Já fazia antes, Thay. Mano, mas há pouco tempo, velho, eu comecei a escrever, comecei a escrever tem... Ah, tem um... Tem nem dois anos, mano, que eu comecei a escrever. entendi. Da hora mesmo. E é, e é da hora, eu gosto do, de usar o exemplo do, do Thay, porque o Thay já, já tá nos trintos, casa dos trintinhos, né, Thay? trinta e dois, trinta e dois, e assim, mano, é legal, o curso, ele me deu uma outra visão também, porque assim, o Thay não é uma exceção no curso, tem o Leandro, tem o... tem uma galera, cara, que começou próximo dos trinta, e eu, e a massa saber, saber disso, por quê? Às vezes, quando você vai fazer um negócio, que você se sente meio fora do esquadro, você fala, puta, acho que nem vou fazer mais, porque acho que eu tô sozinho nisso, aí você acha um outro, que tá numa situação parecida, aí você acha um outro, aí você acha um outro, fala, mas peraí, tem uma galera, mano, que tá fazendo, pá, pô, então eu não tô viajando, eu tô pensando em uma parada que faz sentido, e eu não sei se, Thay pode falar melhor, mas eu acho que isso muda todo jogo, mano, você saber que você não tá sozinho em pensamento, no que você tá projetando? Ah, com certeza, mano, só pra você que, eu buscar aqui o curso, eu ir atrás de você, já foi uma coisa que, deu acreditar em mim, assim, tá ligado? Sim. Só que antes disso, teve muita, muita, muita nóia, né, tá, porque, a gente brincava aquele, do, do gerere, o gerere, o LSD, tá ligado? Sei, tá ligado. E eu, eu tinha muita dificuldade, mano, naquela época, quando eu era moleque, aí eu logo já coloquei na minha cabeça, eu não conseguia rimar, tá ligado? Sim. Só que foi passando os anos, foi passando os anos, foi passando os anos, e eu fiquei, mano, aquele bagulho assim, tipo, mano, não, não consigo rimar, não consigo rimar, até que eu falei assim, mano, eu vou rimar nessa porra, só que eu já tava perto dos 30. Sim. Aí eu falei assim, caralho, mano, tipo, eu não vou começar agora, perto dos 30. Só que aí me deu uma luz, assim, falei assim, mano, se eu tiver 50 anos, eu vou falar assim, puta, devia ter começado a rimar, nos 30, né? Pode crer. Daí, daí eu falei, ah, vamos que vamos, mano. É isso. É isso, faz sentido completamente, e, e acho que não, o que mais, o que importa mais é a motivação, mano, como você tá motivado naquela intenção, e também tem que reconhecer que os momentos na vida são diferentes, então você mesmo falou pra mim, você foi trampar, você foi estudar, você foi garantir o estudo da sua irmã, então você fez uma parada que muita gente que também começou a fazer rap cedo, tá fazendo agora, tá ligado? Quer correr atrás de coisas, coisas mais no mundo concreto, inclusive, mesmo rappers que são, que vivem de rap, então muitos estão começando a correr atrás disso agora, tá ligado? Pode crer. Não, aí tudo isso já fez sentido, né, mano? Sim. Aí, e eu vi uma frase esses dias que eu achei da hora, que eu falei assim, mano, é, nem sempre há tempo de colher, aí sempre há tempo de semear, tá ligado? Foda, 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 sensacional. Vamos que vamos. Não, vamos que vamos. Pra vocês terem uma ideia, é, eu, eu joguei basquete a vida inteira, parei assim, de competir com 21 anos, né, mano? Vocês acreditam que com 28, mano, eu pus na minha cabeça que eu queria tentar voltar a ser jogador, tipo, profissional, com 28, mano? E eu comecei a treinar todo dia sozinho, tá ligado? Mano, eu já fazia réplica, eu já gravava, já batalhava, eu falei, não, vou voltar a ser jogador de basquete, 28 anos. Só que, eu desisti, porque eu comecei a pesar, tipo assim, é, tem uma diferença, né, mano? A voz, você pode cantar, você pode escrever o resto da vida, até os 90 anos, se você tiver saúde, você pode. Agora, correr, pular, tem um limite, né, mano? E com 28 anos, você tá num período que você pode ainda, só que até eu treinar tudo que eu queria treinar, eu ia estar com uns 30, e eu tava fora do mercado, fora das competições, e eu comecei a sentir muitas, muitas dores que eu sentia quando eu competia, de tendão, comecei a ter aquelas dores de atleta de novo, tá ligado? E eu falava, mano, isso aqui é, é muito louco, mas assim, eu tenho orgulho de ter tentado, tá ligado? Assim, de passar na minha cabeça e eu fazer alguma coisa em relação a isso, mano, então, tipo, quando eu vejo alguém com 30 anos, com 35, que tá com medo de fazer um vídeo, eu falo, mano, pare de ser bosta, velho, tá com medo de fazer um vídeo? É isso, é isso, é isso, é isso, e assim, outra coisa também, eu não tenho medo de passar vergonha, mano, tem vários clipes que saíram errado, tem várias coisas que, que não saiu do jeito que eu gosto, e, mas eu, é, eu não tenho vergonha, até porque, mano, aquela, lembra que eu falei com vocês, da teoria da síndrome da cueca na praia, né, mano, a maioria, a maioria das pessoas não tá vendo todos os defeitos que você tá vendo, você tá vendo porque você tá envolvido no processo, as pessoas não tão vendo, as pessoas, às vezes, tão só vendo o brilho, e os que vêem crítica, a crítica tá neles, às vezes não tá nem no seu trampo, mas eles não tiveram a coragem que você teve, e eles estão amargando a falta de coragem deles no seu trampo, tá ligado? Não, então eu fiz ela e fez isso. Então, e é isso que o Tai falou, mano, é, quando você tiver desanimado, vocês todos estiverem desanimados, pensa, tipo, a minha, é, perceba que às vezes na aula eu dou uma sumida e volto, que eu vou levar minha avó de 102 anos no banheiro, pensa que, a minha avó é lúcida, mano, minha avó é lúcida, imagina eu, se eu chegasse nos 102 anos, e eu pensasse em mim hoje, e eu, Daniel, hoje, eu ia achar que eu, eu tenho 36 anos, mas pra 102 anos, eu pensando em mim hoje, eu ia me sentir um moleque, tá ligado? Com todas as possibilidades do mundo, toda a saúde do mundo, então eu não quero, eu também não quero envelhecer pensando o quê? Com toda a saúde do mundo, eu já estava me, 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 me diminuindo, só na minha mente, tá ligado? Rapaziada, eu vou soltar o beat, então lá nos grupos, e vou convidar os demais também, quem quiser, oito linhas, o tema é porque eu rimo, vou soltar o beat lá, e durante a semana, nós vamos nos trocando sobre os insights que a gente vai tendo, sobre a letra, e não esqueçam do desafio também, o desafio continua, beleza? A gente vai escrever oito versos mesmo? Você acha muito ou pouco? Eu acharia muito, por causa do tempo do beat, tá ligado? Ele é curto, só isso. Mas eu estico o beat daí? Ah, fechou então, maravilha, então oito é nóis. É, pode ser oito, que oito já, oito já dá até pra ser um som oficial, se a gente quiser levar pra frente. Pode crer. Fechou então? Tamo junto. Um abraço. E aí pessoal aí da live, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava aqui agora, toda quarta-feira, eu dou uma aula ao vivo com o pessoal, aluno meu da Jornada do MC, e às vezes eu transmito por aqui ao vivo, né? E é isso. E a gente tá bolando um cypher aqui, né? O tema é Porquê o Rimo, né? Com sugestão do aluno Tayo, né? Que é uma música, tem uma música que é estilo cypher, antes de ter esse nome cypher, a música já era no estilo cypher, né? Chamava Porquê o Rimo, do Kamal. Do Kamal, e daí ele chamou Rincon, Racheed, quem mais que ele chamou? Stephanie, o MC, né? E aí ele, pô, vamos fazer o tema, porque o Rimo achei da hora, né? Daí a gente tava escolhendo o beat, e trocando essas ideias aí, sobre o poder do grupo, né? Porque o que acontece? O curso de jornada do MC é um curso online, ele é gravado, e aí, depois de, de eu já ter fechado a turma, eu fiquei pensando, pô, o que que eu posso fazer pra potencializar o aprendizado dos alunos do jornada? E eu pensei num encontro semanal toda quarta, já foi toda sexta, e já foi toda quinta também, se não me engano. E aí a gente escreve junto, a gente troca ideias, às vezes é mais motivacional, às vezes é mais debate, às vezes é mais criação, às vezes é prática, hoje a gente fez uma roda de freestyle, foi massa pra caramba. E é isso, e aí aproveitando, aí deixando o convite aí pra vocês, que dia 16, a dia 22 de novembro, vai ter a última semana da jornada do MC do ano, 100% online, ao vivo, e gratuito, né? São sete dias, e sete dias, se você quiser, você vai aprender a rimar, e vai aprender a improvisar, inclusive. Se você quiser, se você quiser, dá pra fazer em sete dias. Então fiquem ligados aí às redes, quem nos segue, passa a seguir aí, né? Eu vi que fizeram algumas perguntas aqui, né? Eu vou... responder lá nos stories. Beleza? É isso aí, então, rapaziada. Tamo junto aí. Obrigado aí, quem prestigiou. E é isso. Vamos que vamos. Um abraço. E aí, Obrigado.